Olá, eu sou Joelma do canal Dani Pintura em Tecido e hoje vamos fazer um verde escuro. Aqui eu vou colocar o verde bandeira. Uma quantidadezinha de tinta bem grande, tá gente? E vamos colocar agora uma isca bem grande de preto e misturar. Vou colocar um pouquinho de água ali dentro, porque a minha tinta está muito grossa, então vou colocar um pouco ali. Vocês usem água deionizada, tá? Se for fazer para guardar. Se usarem água comum, a tinta pode ficar com mau cheiro. Ela não está estragada, mas ela fica com mau cheiro, tá? Escurecemos bem, aqui fizemos um verde mais escuro, mas eu quero ele mais escuro. Então eu vou colocar mais preto, mais uma isca de preto. Que eu quero ele bem escuro. Não é verde pinheiro, viu gente? Antes que vocês pensam, pensem que é o verde pinheiro. Não é, vai ficar num tom diferente, tá? Não sei se aproximado, acho que não, mas é um tom diferente de verde. É um verde escuro de folhagem. Só essa que eu sei aqui. Não é verde exército, mas também não é verde pinheiro, viu? É um verde mais escuro que o verde pinheiro. Vou ver se eu acho meu verde pinheiro aqui, vou mostrar para vocês, para fazer uma comparação. Aqui para vocês compararem, esse aqui é o verde pinheiro e esse é o verde que a gente fez. Como vocês podem ver, a diferença é gritante, né? O verde, esse verde aqui, se chama verde escuro. Não sei porque o nome tem, mas deve ser porque ele é escuro e é verde. Eita, piadinha besta. Piadinha boba. Eu espero estar dando para ver direitinho, se a câmera estiver focando. Eu acho que está focando. Se você gostou do vídeo, deixa o seu gostei, se inscreva no canal. Se quiser uma cor de tinta que eu faça, deixa abaixo aí nos comentários, que no próximo vídeo eu estarei fazendo. Até mais. Fui.